Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Nós temos uma área mais ou menos equivalente a duas vezes o estádio de Minas Gerais, na Amazônia, disponíveis para grilagem, que era a apropriação de grandes extensões de floresta para revender essas áreas no futuro. É uma forma de crime, de fato, organizado. Quem é o maior vendedor de favenda hoje, o Parazão, é o C, cara. O cara tem que bajular o C. Então, a especulação fundiária é o primeiro motivo que move essa questão do desmatamento aqui. Pagava quanto aqui? Pagava 3 mil para mim que corto e quanto tempo? É mil e mil. Só tem essa ilha aqui, já de floresta. Por trás, os madeireiros já vêm fazendo essa destruição. Difícil combater no ambiente porque você não tem um lado legal para você apoiar. De fato, a sociedade vive um crime ambiental. Isso aqui tudo é camaral. Essa aqui é a maçaranduba. E essa aqui, ó, é o IP. É a nossa floresta que nós estamos cuidando. A gente vai cuidar da floresta. Lá é a última fronteira da Índia do Brasil. Então, guarda lá hoje, deixa você pegar o mato, pedaço de pé, fica rito de novo. Bom dia! Tchau! Obrigado.